É aquele posto mesmo, olha lá, o cara é do posto, mano Vamos fingir que a gente vai abastecer, vai lá, vai lá pegar a cara dele Vamos pegar a cara dele, vamos fingir que a gente vai abastecer Olha ele, o dono do posto, começando mais um vídeo Já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho Tu vai ligar aí pra mulher lá, mano, pra ver se vai... É, o que aí, mano, tem que pegar dinheiro nessa desgrama aqui, mano Vem, irmão, tranquilo? Oi? Tranquilo, irmão Ah, isso sim, pô, isso que é importante Vou pegar uma grana ali do lado, pode crer, irmão Esse cara aqui é o dono desse posto aqui, irmão Ele é o dono desse posto, tá ligado? Multas 50 mil, vou pagar nunca essa multa, velho Vou botar uma gasolinazinha de boa Será que eu vou tentar ligar pra mulher aí, pra trocar o pneu aí? Tá, tá, tá 11,53 a gasolina dele, 11,53 Ai, meu Deus do céu Ah, mas você vai fazer um story pra sua mina Caralho Fazer story pra mina é foda, hein Tem que botar essa moto ali na outra bomba ali, mano, na moral? Vambora, vou botar ali Vou botar a outra bomba ali Caralho, vou abastecer sempre aqui, velho A gasolina baratona, velho Ah, tem que tá, né, cara? Tem que tá, pô Tem que tá, sua bombada Tem que tá, né? Você vai ver o que aconteceu com esse pússil aqui O telefone, viu, velho Caralho De boa, de boa De boa, vai lá, irmão Busca sua gasolina Eu já sei o que eu vou fazer Samsung pop aqui é complicado Ah, mas esse Samsung aí ia falar Que não é bom pra caralho, tio Não é bom Ah, deve ser bom, caralho Não mete louco, não A gente vai pegar seu helicóptero Vai rajar esse carro, coisa vai explodir ele Vambora Vai, 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 vai Bora, bora, bora Eu tirei Pôs o gasolina, pôs o gasolina Não, pôs o gasolina Onde que pega aqui, é, o L? Vai pra esquerda aí Vai pra esquerda e segue reto Tá, tá Não, não, não Esquerda na rodovia, rodovia Vai, rodovia Calma, calma Eu não quero que ele veja nós, tá ligado? Mas eu já sei pra onde que ele tá indo, mano Essas entregas É sempre longe, tá ligado? Esses negócio Ele vai lá pro norte É, exatamente Ele vai pegar a rodovia, tá ligado? Nossa, achamos o cara, tio Boa, 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 boa Tá É, onde que é, mano? Vai, vai, segue reto, segue reto Tá, tá Eu não quero que ele veja nós, tá ligado? Vai, vai, vai Ele não vai ver mais não Vai, vai, vai Tá, tá, tá Ele foi lá pro norte de novo, né? Foi, foi, foi Ele subiu, vai subiu Então só vai, vai, vai Vai, vai, acelera sim Nossa senhora, é agora, hein? Não consegui explodir o poço Mas eu vou explodir ele, velho Com aquela porra lá, tio Vai matar ele? Se ele tiver dentro do caminhão Tipo, o que? Ele vai entender, tá ligado? A parada, tio Que bago pra isso, tá ligado? O cara aí que pediu Falei, mano Você tem certeza, né? Você falou que tem? Então, qualquer coisa É tudo nas costas dele, tá ligado? Não é na minha É isso Vambora Caralho, passa a pedra civil, porra Não é aqui, não? É, pode ser também Aqui é melhor, porra Cara, tem que correr pra pegar essa arma Tá, tá Não, é rápido, é rápido Nossa senhora, velho Não tirou o chapéu Nossa, a gente vai rasgar aquele caminhão Num tiro, velho Vai rasgar ele, tio A parada é o seguinte A gente tem que deixar ele pegar a gasolina Vai, 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 vai Vambora, vambora Bora, 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 bora Calma Vai ligando, vai ligando Vai, tio Vambora, vou atrás de ser roubado Vai Nossa, cara Mas você tá indo ao contrário, né? Ele foi pro outro lado, porra Ele pegou a rodovia na direita, mula Você não viu não que ele desceu pra cá, porra? Vai, vai Como que você não viu o caminhão, tio? Você é louco? Por isso que você tinha visto o caminhão, mano Vai reto aí, vai reto, vai reto, vai reto Pega a rodovia É, pega a rodovia por aí Ele vai ter que ir lá e voltar, tá ligado? Deixa eu ver por onde que ele pode ter ido Calma Tá, o posto dele é aqui Mano, dá uma focada nesse lado aqui primeiro E depois a gente pega a rodovia Vai lá Aquele lado ali pode ter também Nossa, vou rajar ele, tiozão Vamos ver se a gente tiver algum caminhão por aqui, tá ligado? Que pode ter por aqui Se não tiver aqui Vai ser na rodovia mesmo Rodovia, tá ligado? Não tem nada Nada, né? Então vai pra rodovia Vamos pra rodovia Vamos ficar mais alto Pode passar por cima da reta aí, nessa montanha Que a gente consegue ver qual lado que ele tá Caralho, agora pra achar um caminhão vai ser osso, hein, mano Como que a gente vai achar esse caminhão agora, tá ligado? Ah, tá de sacanagem Acho que a gente polícia pro nosso lado embaçar, velho Puta que pariu, mano Qual é a chance disso? Nossa senhora Agora embaçou, hein Ela tá subindo, irmão Tá subindo pra um caralho, tio Nossa, vai dar ruim, vai dar ruim, velho Puta que pariu, doido Tem certeza que ela consegue dar um rolê nessa porra? Eu acho que ela é rápida também, sério, deles Nossa, vai dar ruim demais, velho Bom, na visão não tem mais, tá ligado? Caralho, já perdi de vista ali Pelo menos não tá mais atrás, velho Ah, mano Que isso? Meu Deus! Arrombado! Mas dá ruim isso aqui E lá pra superfície, que é o mar muito gelado Nossa, o que vai acontecer? Ferrou? É, deu ruim Guarda as armas, guarda as armas Tá, 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 tá A gente vai conseguir pular? Ó, só pousa quando ele parar no chão, tá? Tá Só sai do helicóptero Saí Calma, calma, calma Saí, tiozão Tá louco? Já saí já, irmão Vai, vai, sobe, porra Sobe, caralho Deu ruim demais, sim Puta que pariu Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Sobe, porra Ali, 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 ali Nossa, deu ruim demais, tio Deu ruim demais, velho Vem, vem, vem Ele perdeu ele, cara Véi, não era pra ter uma ilha ali? Que ilha, pô Você tá metendo lá que tá no norte, caralho Não, eu tô ligado Mas ali Vocês lembram que ele já passa pra uma ilha aqui, ô, Mula? Não, mas não é aqui, não É do outro lado ainda, pô Não, cara É aqui, só que é na parada Não é, é mais pra esquerda ali, eu acho Caralho, doidão Você já tá bem aí? Não, tô de boa Ah, então é isso Agora só vamos nadar aí Nossa, mano É, vamos nadar E fica ligado pro céu aí Qualquer coisa, mas tem que me regulhar É, mas acho que é impossível Que esse cara venha mais aqui Você tá com a arma aí, desarmada? Eu tô com a arma aqui, tio Tá, já é, fechou Depois eu ligo pro seguro lá Tá, tá Nossa, velho Ah, velho Foi, 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 foi Eu achava que era mais pra frente Essa bomba, velho Eu tô vendo do nada Fumassou, velho Pelo amor de Deus Nossa, mano Esse é o carro A gente quer bater e pegar o cara, pô A gente tinha que ter ficado lá perto do posto mesmo, cara Puta que pariu Deu uma olha Mas aquele ali ia achar nós, pô Não, não, não ia não Pior que nem não Pior que nem não É, mas ó Vamos pensar positivo A foto tá guardada na nuvem Do cara lá Tá, tá, tá Tá ligado? De boa Vai, compra o telefone aí Senão, e é isso E dá um jeito Vambora, vambora A gente vai nadar um pouquinho aqui, tá ligado, guys? Não deu ruim pra caralho, tio Ai, ai, ai Que que foi? Caralho Eu acho que, sei lá, mano Uma alga aqui prendeu em mim, velho Oxi Tô metendo louco, hein, porra Caralho A gente tem que pedir ajuda de novo, né É, bom A gente ajudou ele Agora ele ajuda nós de novo Ai, ai, ai Que que é dano aí, arrombado? Não sei, irmão Tá com cãibra, porra Vambora, vambora Calma, tô cansando, porra Deve ser cãibra Pô, fiquei muito concentrado Pode crer, pode crer Vambora Terra vista Meu Deus do céu Bora Aí, vamos aproveitar aquela fogueira Vamos deixar o celular e o rádio ali perto Ver se seca essa desgrama Ai, ai Vambora, vambora, vambora Vambora Vamos deixar aqui, ó Deixa perto da bola aqui, calma aí Vamos deixar aqui, guys Vamos ter que deixar um pouquinho aqui Pra pedir ajuda, mano Aí, ó Deixa aí perto aqui Deixar tão perto não Só pode queimar essa porra, né Deixar o celular também Pô, vou botar em cima da prancha, né Deixa aí na areia aí, velho Ah, a areia tá de boa, mano A areia já tá quente, tá ligado? Tô ligado Deixa ali, deixa ele coisando ali um pouquinho Boa, véi Na moral, hein Fala o que? Uns 15 minutos nadando? É por aí, mano Puta que pariu, véi Próxima vez cai mais perto, véi Eu tentei, cê de novo Cara, mas o que aconteceu? Que tudo é nada, fumaçou Cara, então, o que acontece Tipo assim, depois de um tempo que você tá no mar Ele não é... Como que é? Continental, acho que você fala Ah, entendi E aí, chega Tipo assim, não é só a atmosfera que muda Mas o clima e tudo Ah, atmosfera ali Ah E dessas circunstâncias muda, entendeu? A culpa não faz sua, não, né Não, não Eu já tinha dado um pouco dos caras Tá bom, tá bom Tá bom Ah, tá metendo logo aqui Vou ver, sabe pra caramba aqui Secar logo, véi Pra gente usar Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Cê já causou Aí, deixa eu botar aqui Vamos ver se secou essa desgrama aqui Pra vavavar ligar Nossa, dá uma soprada aí no rádio Aí, ó Alô Alguém no rádio, alguém no rádio Fala aí, mano Fala aí, pode falar Pode crer o caveiro, o rosto aí Mano, tá lá no observatório, patrão Observatório Oi, fala, o que que hoje? O WL tá aí Pode crer então, o WL A gente meio que caiu de helicóptero, tá ligado? Não tem como pegar nós aqui, não? Puta que pariu, beleza A gente tá com um fuzil aqui, entendeu? A gente tá com um fuzil aqui, entendeu? Vem tu Pode ser outro também junto, mas tá ligado? Meio arriscado Tá, testou Manda lá aqui Quem tem meu número aí? Quem tem meu número aí? Pô, não tenho não, mano Pior que eu não tenho também não, cara Ah, nota aí Calma aí Oito, sete e meia, zero e vinte e quatro Tranquilo Chegou aí? Chegou aí Então, a parada é o seguinte, mano É, vem pra esse lado aqui que a gente vai ter que achar uma estrada Que a gente tá atrás de uma montanha, tá ligado? Ainda bem que meu carro tá suspensão lá, meu Deus É, mas nem se tivesse gravidade você chegar aqui, tá ligado? Então a gente vai ter que achar a estrada, mano Eu acho que tem uma trilha mais pra cá A gente vai tentar achar aqui É, vai vindo pra cá, é por aqui Mas se a gente achar a estrada, eu te mando outro logo, tá ligado? Tranquilo, beleza Puta que pariu Deixa eu dar o GPS aqui no telefone aqui Tá, tá Não, aqui em cima acho que dá pra subir Chega aí, chega aí Eu lembro disso aqui, eu já dei uma fuga aqui Pode vir, pode vir Pode crer É que o caveiro, o russo, ele é saber, tá ligado? A gente já deu uma fuga aqui nesse lugar Pode crer, mano Pode crer, então E aí Meu Deus do céu, cara Que merda, hein? Porra do cara, ele tá abastecendo lá aquele valorzinho desgramado Ah, deixa eu ver a cara dele aqui, se tirou foto Tirei, pegou bem Deixa eu ver se não deu ruim Ah, nossa senhora Como é que acha esse idiota, cara redonda Tá, tá Não, tá bom, tá bom A gente consegue pegar ele ainda Vambora Não, só depois a gente volta lá e vê Sim, sim Não dá nada não Pô, tirar essa massa Tirar essa massa não adianta nada É ruim Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Nossa senhora, velho Ai, meu Deus do céu, velho Dá uma ralada aqui Ai, dá uma raladinha aqui Calma, só subir de novo Meu Deus, velho Eu falei pra ele Cuidado Cuidado do rolar e eu rolo igual um idiota, velho Nossa, mano Que merda, cara Tá vendo? Se você sai pra fazer merda Dá merda, tá ligado? Vambora, vambora, vambora Aí, aí, aí É, tá vendo? Te avisei, tá ligado? Aquilo ali podia acontecer com você, velho Pode crer, mano Cara, será que é por aqui mesmo que eu vim? Mas acho que é aqui mesmo Dá pra sair, dá pra sair Vem cá Vai dar merda Vai dar merda aí Cuidado Meu Deus, eu vou descer rolando aqui Eu vou morrer, cara Olha que moleque idiota, mano Vai fazer nós descer rolando aqui, velho Meu Deus Agora você vai entender a utilidade aqui do meu passinho Lá na casa do outro Calma, calma, calma Nossa, aqui escorrega muito fácil, velho É mais de chinelo você desgrava Acho que aqui dá pra ir, aqui É Olha o carro lá, olha o carro lá Meu Deus Você passou, você passou Você passou, você passou Você viu? Pronto Tá vendo os dois pontinhos vermelhos da montanha? Calma aí Meu Deus, mano Você não sabe de nada o que aconteceu, filho Que isso, cara Você tem ideia? A gente nadou há 15 minutos já nadando pra chegar ali Beleza, mano Beleza É vida É vida Aí Vai guardar essa bomba aonde? Vai guardar na casa lá, pô Vamos lá na casa Na casa do Russo lá? Não, a minha lá, pô Vamos lá Vamos lá Só é do lado da praça, né? Assim, ninguém vai ver o carro passando lá Eu passei na praça agora Não vi muita movimentação Vambora, vambora A ruim é ficar na rodovia, tio Ai, minha casita Ai, 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 ai Segurança aí, maravilha Ai, ai Valeu, valeu, valeu Vai lá, vai lá Bate isso aí Valeu Vambora, vambora, vambora Vou guardar essa arma aqui, véi Que desgrama A gente não conseguiu pegar o cara do posto, véi Que merda Deixa eu guardar a arma aqui rapidão, véi Antes que dá merda Pronto, pronto, pronto Guardadinho, guardadinho Tem nada de errado aqui, não tem nada de errado Tá de boa, isso aqui é tinta, pá Tô tranquilão, vambora Caralho Vou dar um corte aqui Eu vou tentar fazer outro plano pra pegar o cara, irmão Não acabou ainda não, tio Não acabou não, vambora Falei É, o Elio acabou de passar por aqui Suave E aí, deu certo esse parado lá? Caralho, você tá com um ovo na boca aí, véi Tô não, pô, obrigado Tá sim, véi Você tá com um negócio na garganta aí, ó Deixa eu tomar uma pastilha aqui Toma aí, toma aí Que velho burro do caralho, véi Eu vou te tacar do helicóptero, sua arrombada Não era pra eu estar dentro daquele helicóptero, não era tu Aê, tá vendo? Ah, é gripe suína, véi Ah, sim, porra Deixa eu te falar, véi Hã? É, deu certo essa parada lá? Ah, deu, porra Só uns 70 meses só, pô, valeu aí Você foi preso? Ah, imagina, imagina Como assim, véi? Ah, que que você quer, porra? É uma bicicleta com um carro, caralho Você tá roubando o quê? Roubando o quê? A caixa eletrônica, caralho Caralho, véi Você tomou preju, então, porra? Não, imagina, imagina Pouco, não Meu Deus do céu, véi Não é pouco, não E aí, você tá fazendo o que agora? Eu ia pegar o cara daquele posto lá de 11,50 Eu vi ele abastecendo aqui, né Entramos pra dentro do mar, o helicóptero começou a fumaçar e caímos com o helicóptero Cara, ele fumaçou? Os caras atiraram em vocês? Não, fumaçou sozinho, a gente foi pra um lugar meio longe do mar ali Meu Deus do céu Ah, a gente tem que ver nadando até aqui O cara tá na rua, porra Tem até foto do cara já, véi Pegar ele Foi arranjar de bala aquele caminhão dele, fudir com ele tudo E ele entrou mais um, aparentemente voltou Pode crer Então, tô precisando de uma missão específica aí, véi Ah, meu Deus do céu, véi Cala aí, qual que é a missão? Eu preciso de um roubo numa conveniência, véi Só um desse Roubo em quê? Uma conveniência Isso vai dar merda Por quê? Ué, porque só tem eu Tem você? Ah, eu e o outro ali, como é que eu ia roubar em dois, porra? Uma conveniência Ué, vocês não conseguem não? Meu Deus do céu, véi Vai dar merda isso Será? Eu acho que vai Ué, pô, mas você não garante não? Caralho Mas se você tiver com medo, deixa quieto então, porra Não, o problema é que Eu peço pra outro Não, mas é que tá O problema é esse, pô É que a gente tá querendo pegar esse cara Que ele tá agora na rua aí, véi Tá abastecendo um posto E tá 11h50 aqui, véi Então, ele tá 11h50 aqui agora Não, tá suave Não, pode crer Tá de boa E esse cara aí que você tá aí, quem que é? Então Não, esse cara aqui, ele era lá da comunidade lá, da mamadinha lá É, mas é de confiança, tem que dar uns testes pra ele aí, véi Pô, ele é, cara Confiança minha e do russo também Então tá suave, Dom É, tá de boa Até o russo que me encomendou ele aqui Não, mas tio louco não, tiozão Tá querendo que eu rouba porra de uma lojinha, caralho É, mano, o cara acho que não tá mais por aí não, hein E aí? Complicado Puta que pariu, ó É, o negócio é amanhã Dar uma olhada de novo aqui, entendeu? Se não É tentar estudar esse posto aí Entendi, entendi Quanto que é uma arma? Eu não sei quanto que é uma arma, véi Nem pesquisei isso aí Ih, é cara, hein? Ah, dinheiro não tem não, filho Eu vou ver se eu arrumo aqui, segura os minutos aí Tá, tá, falou Vambora, vambora Ah, vamos fazer essa desgrama aí, vai Fazer essa merda aí logo que tem que coisar Vamo lá, vamo lá Vai, vai, vai ver umas armas Três carros desceram agora Gente, a gente acha esses caras lá na praça, lá rodeando Vamos ali pegar a arma ali Deixou a arma no lugar ali E vai botar onde? Bota ela na casa, aí depois a gente vê esse negócio do dinheiro que tem que pegar com os caras E depois a gente vai direto pra loja Ah, tá, tu vai pegar a arma lá pra loja É, cara, deve ter deixado algum lixinho Não sei, deixou aqui Vamo ver aqui Vê direita aí, vê se não tem ninguém olhando Tem uma lixeira ali Não, é ali dentro ali Onde será? Deve ser aqui dentro, aqui? É, tem um beco Será que é essas lixeiras aqui? Não sei, velho Dá uma olhada, calma aí Deve estar no chão, velho Aqui, ó, deve ser isso aqui, deixa eu ver Caralho, a gente quer essa merda, mano Ele deixou algum lixeira dessa aqui, velho Deve ser essa aqui Porra, tá dentro do carro ali, velho Tá dentro do carro Ah, porra, rebala pra o caralho, velho Cadê, cadê? Tô aqui Tá comigo aqui já, tá comigo Chega aqui, chega aqui, chega aqui Ah, é, não precisa nem te passar Vamos guardar lá primeiro Pra pegar o dinheiro Não, não, não Parece o nosso cara, velho Tá bem, irmão? Nem, não Tá tranquilo aí? É, quebrou minha moto, velho Cara, quebrou sua moto? Quebrou Calma aí, que eu chamo o mecânico pra tu ali Calma aí, rapidinho Beleza, valeu É, nóis Ele mandou alguma mensagem aqui Aquele velho do caralho Eita Boa sorte Se der ruim, se entrega, porra Ficha depois nós damos um jeito O garoto tá dormindo Ficha depois nós damos um jeito Ih, eu preso, caralho Por que adianta a ficha dar um jeito O que que foi? Você não viu a garota ali? Não, eu não vi não Tava lendo a mensagem aqui O macerate quebrou o carro Tava dormindo Ih, cadê o seu carro aí? Ali na frente não, na moto? Ele dali tá com o cara saindo na carro Essa buzina do caralho de polícia, porra Fala aí Oi, irmão E aí Não viu nenhum mecânico aí não? Vocês estão indo buscar o negócio lá? Como que era dizer? Vamos lá, vamos lá no norte De boa, de boa, bora lá Tá Calma aí, rapidinho Você tá falando com alguém já pra... É, calma Tava vendo aí alguém? O russo, tá ocupado ainda? É dentro de casa ali, cagando Fala com ele aí, é o seguinte, hein Eu tô indo ali no norte, ali Se eu não der um toque em 3 minutos, tá ligado, mano? Tá ligado aquele hotelzinho que tem no norte ali? Um monte de hotel ali? Tem É um motel, perto Se eu não der um toque nesse rádio em 3 minutos aí, irmão Vai dar merda aqui, tá ligado? Tá tranquilo Avisa pra ele aí Vamos ver o que que vai dar aqui, se não vai dar merda E aí, pai? De boa? De boa, pai Vocês conseguiram vender para lá? Eu acho que... Tu mandou pra quem? Deu pra quem? Não sei, mano Tava na mão de alguém E deram a metade, tá ligado? Ah Só que falta outra metade Pronto Ô, a metade tá na mão de quem? Qual é o valor aí, pai? O WLU, Zé, mano Tu entrou na casa O valor que tu deu pra vender Cara, ele tinha passado 69 O dinheiro da 69 que eles venderam, né? Ah E eu tinha passado 125 Então falta esse restante aí, mano Ah, então falta 125 ainda Não, não, não Calma, deixa eu ver a quantidade certinha aqui Não, a unidade total tu deu quanto? 125 15 mil Porra, aí é tretinha do caralho, pô Cadê minha grana, caralho? Quero saber de vocês, não Quanto que eu tenho que passar pra você? Como que é seu nome mesmo? Tonhal Tonhal, quanto que eu tenho que passar pra você? Então, a quantidade eu não sei Eu sei que a gente passa 50 Falta 56 ainda, tá ligado? 56 unidade, né? É Então aí vai ficar Deixa eu ver Tá, tá, tá de boa Você tá bem? Tô, tô, tô É que eu tinha deixado O seu recado aí Tá, é por isso que eu liguei Sim, sim, sim Tamo junto De boa, valeu A coisa, manda qualquer merda no celular É nóis Trama, eu traquei Valeu, valeu Valeu, valeu Fala aí, fala aí Vambora Vambora Vai dar uma pro lado paizão isso aqui Rapaz, acho que vai dar uma pro teu lado isso aí Você acha que eu tinha que dar? O que? Você acha que eu tinha que dar? Cara, quantas armas você saiu lá da favela? Quantas armas? Uns 4 pizil Mais aquelas 6 galhos lá E 2 pistolas Mas umas 3 galhos Eu botava na mão dos caras É? Vamos dar 3 galhos pra eles aí Porque assim Senão esses caras vão querer te pegar as respostas É não, porque eu conheço eles, tá ligado? O que que eles vão fazer? Eles vão querer usar naquele role lá da treta lá Eles vão querer Tá ligado? Porque os caras tá puto Entendeu? Pelo menos Nossa senhora, velho Pelo menos o... Esse nasceu de novo Pelo menos o... Pelo menos o soneca lá e companhia, entendeu? Tá puto Tá ligado? Vambora, vambora Então, mas esquece de deixar pra amanhã isso aí Galo, gente É Buscando aí É não Tem 4 aí Será que dá? Dá, dá, né? Mas é aquilo Meu Deus, cara Você tá querendo bater nos outros Arrumbado Pô, tá lá na contramão? Tu que tá Tá barrado? Não é, cara A chance de dar ruim aqui é grande 2 polícia Mais uma 3 Tô com 50 mil sujo Nossa senhora 50 mil sujo, tiozão Polícia civil aqui do lado Ele sabe que se mandar parar É pra correr, filho É pra dar fuga Nossa, vai dar ruim, velho Um quietinho de cada lado Uma polícia do outro lado A chance de dar ruim aqui é muito grande, velho Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Por existir no que Deus me deu Porra, 3 polícia, velho 3 é pouco, 4 Não, aí você vai ver É, porque tem civil aí, né? Caralho, do nada É 15 Tem 15? É, tinha 4, até agora 15 a gente não aguenta não Com duas pistolas, velho Tem que esperar Abaixar uma pouca ponha na ilha É melhor Só se a gente for o Rambo, porra Não tem povo não, filho Olha lá em cima, tava uma Que eu tinha visto Entendi Aí do nada eu tô pra 4 Meu Deus É maluco A polícia é o povo caralho, velho A gente marca pra amanhã, tá ligado? É isso Mesmo horário? Mesmo horário, mesmo horário Aí a gente já começa já Mas vai ter essa Meia ou zero? Meia ou zero? Ah, meia, meia é melhor Meia, fechou Demorou, vai lá, vai lá Calma aí, ô Porra Mete o louco, caralho Agora tá de boa Fala pra você Fala pra você Ela não vai em casa hoje não, tá? Vai não? Ih, carai Não, tô de boa Ih, carai Não vai levar a irmã dele em casa hoje não Ih, olha lá, olha lá Ih, o gado vai deixar Ih, só que esse aí que é o policial, mano? Pode crer, mano, de boa Suave Valeu, cunhado É nóis Cunhado Porra, essa aí é foda É? Você viu? Cheguei, cheguei Cheguei É, chegou nesse nível, mas deixa eu te mandar a atenção Fala aí, falei É... Então, mano, é ele, tá ligado? É ele que é o cara? É ele, é ele Entendi O cara tá tirando o olho Então... Cê viu, não viu? É porque ele tá soltinho Entendi Porque eu acho que ela também já falou pra ele Não, eu contei pro meu irmão Minha irmã é de boa Ah, tá Aí é o seguinte, mano Ele é otário, saca? É, dá pra ver Que cara de idiota É, cê vê que ele Tem aquele jeitão de civil trouxa, tá ligado? Sim, sim Então dá pra usar aquilo ali, mano Não dá pra usar Aquele bonézinho de civil do caralho Não precisa, então Não precisa A gente não precisa, tá ligado, mano Já matar direto Sim, sim A gente pode trocar uma ideia Puxar as info Exato Se for viável A gente usa ele, né não? Exatamente Quanto que ele deve pagar, mano? Será? Sabe, olha, quer uma dica que eu dou pra isso aí aqui? Quanto que? Uma dica boa Ah Tenta fazer algo De legal Só que ele percebendo que é legal Entendeu? Aí você tenta mandar alguém gravar Tá ligado? Manda de longe gravar Quando você tiver, tá ligado? Você tem uma provinha já contra ele, entendeu? Aí você consegue forçar ele É um jeito bom, tá ligado? É, pude crer, mano Entendeu? Aqui Exato Exato Sim, sim, sim De imbecil Mas o legal sabe o que que é? Ele tá chamando ele de cunhado Mas mal sabe, tá ligado? Que o nosso amigo governador deu um beijo nela, tá ligado? E ele tá sendo... Sério? Aham, rolou um beijo ali, irmão Vai ter sentimento Ele é velho, mas tá ligado Ele vai estar lá mais novos É Mas aquele velho lá Deve ter uma boca murcha do carai Porra E também não deve trabalhar Não deve... Ah, e também não tem futuro, né? Tem não, tem não Mas tá bom Então Suave É Não, tem uma parada aí É o seguinte Tá ligado aquele posto ali Da praia ali? Aquele que é perto da antiga BOP ali? Sei, sei Bem na esquina A gente ia pegar o cara hoje, tá ligado? Só que... O dono? É, o dono A gente viu o cara lá abastecendo e tudo A gente foi pegar o helicóptero e foi atrás do cara Só que no meio do caminho vinha civil O dono? É, do dono Se os cara vê esse cara, tá ligado? Sim, sim Se eu reconhecer esse cara, entendeu? Ah, é Também tem essa, tá ligado? Tem, tem Ele tem uma cara de bolacha do caralho Ele tem, mano, tá ligado? Uma cara de bolacha É, ele tava com a roupa toda pretinha Uma cara de bolacha Um bonézinho preto E aí, como é que é? Tem alguém que trabalha pra ele de frentista, não? Não tem, não tem É só ele, mano Ele vai lá, bota, faça Você vai fazer o seguinte Não vai pagar ali de... Não vai pagar de... De que eu tô vendendo o carro pra você Sim Você vai pegar o celular ali E bater uma foto da face desse otário ali Qual é? Qual? Do delegado, do delegado Ah, ele é delegado? Ele é delegado, pô Ele que tá me chamando de cunhado aí, delegado, mano Pra me meter no louco Pode crer, pode crer No máximo, no máximo Quanto? No máximo eu pago 530 nesse carro aqui, filho Ha, 530, você tá metendo louco, irmão Quanto que vale esse carro? Pelo menos, pelo menos 900, irmão Calma aí, calma aí, calma aí Olha, 900, vale muito Que negócio é esse que vale muito? É, 900 aí Vale quanto aquele carro ali? Ah, acho uns 500 mil na promoção, né? 500 mil, aí O cara é do meu aqui, ó Não, eu acho que não vai ver não, pô Aqui, ó Mas a opinião dele não conta não Ele é fazendeiro Ah, entendi É, ele só cuida de gado Tá, tá Ele só cuida de gado Vamos fazer uma média aqui, então 700 700 É Mas que nem pra mim, cara Nem pra mim, eu vou revender esse troço, pô Não, 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 não Anunci pra mim não é LX, não, mano 900 Ah, calma aí, pô Deixa eu te falar, deixa eu te falar 700 700 e eu quero Aí o resto que você conseguir acima disso é seu Caralho, vender por 900 aqui? É, é, é Ah, anuncia 900, irmão Ah, caralho Tá, tá, tá Ué Isso aqui valoriza o carro? Valoriza demais Caralho, Dudão Como que ela leva lá? Ô, tenente, sério mesmo, LX Nossa São limitado, irmão Caralho, acho que é melhor pegar do lado de cá, velho O mano aqui, que é tenente do Corpo de Bombeiro, tem mais coisa que você ir fazendo Caralho, o negócio é o seguinte Se eu for vender por 900, eu quero 850 Meu Deus Ué, 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 ué 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 Ah, então arruma outro pra ter Se eu ver o seu humor, irmão Arruma outro pra vender essa desgrama aí, pô O senso de humor é incrível A gente nem negociou o senso direito, pô E aquele carro ali, truta Qual? A banheira que você chegou ali, mano Ah, então, esse carro aí Pô, você tá tirando uns carros antigos aí De onde, mano? O que você tá tirando esses carros? Acho que é da onde? Esse carro aqui de pouso do caralho Deve ter tirado os dois Vê se ficou bom aí É, pô Esse aí é carro da infância Que ele deve ter renovado É isso mesmo, mano É isso mesmo Calma, você quer entrar aí? Ainda bem que eu abri o carro Não, não Ainda bem que eu tentei abrir, mano Vê aí se ficou boa, porra O negócio, caralho Cara, esse gado é burro? O carro tá meio amassado, hein Pega o celular e dá uma olhada pra você ver Vê se ficou boa a parada, caralho Vê se ficou boa a parada, caralho Ficou boa pra caralho Ficou boa? Uma milha, né Mais ou menos Pelo menos Pelo menos Tá, então não vai rachar esse aí, né, mano É, exato, exato Só um carro que precisa de grana É, sempre precisamos de grana, irmão Exatamente Você consegue arrumar um desse aí verde? Consigo, caralho Verde Verde? Você consegue? Consigo achar um mecânico que pinta o bagulho Caralho, se arrumar um desse verde aí Eu uso, enfim Pô, irmão, parece que é caro Mas não é tão caro assim, não Não, não Quanto você pagou? Ainda não Mano, foi 750, eu acho Não é caro, não Seminovo? 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 Tá de boa, tá de boa Ah, então tá suave Metei um vidrão preto Tá de boa, tá de boa Aí eu te mandar foto do cara lá no e-mail, tá de boa? Já é, mano Demorou, demorou Você vai meter o pé, mano, é nóis Ué, vou lá, vou lá, vou lá Falou, mano, é nóis Falou Eita, eita Falou, ei Você mata junto não Falou Cuidado Trouxão Tomou-lhe uma fotona na cara ali agora É com essa info aí Essa info aí valeu a grana, tá fi? É milhões na mão certa aí daquele véi lá Aquele véi paga uns 2 milhas na foto desse cara, mano Mas tá de boa Então é isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Semana que vem a gente vai tentar pegar o dono do pôr de gasolina lá Tentar dar uma prensada no cara pra baixar Senão a gente vai passar ele E também E o negócio da lojinha, tá ligado? A gente vai ter que fazer aquela lojinha lá, véi Aquela lojinha não vai passar de amanhã não, tá ligado? De amanhã lá no próximo vídeo Então valeu, falou Até o próximo vídeo E fui, mano, te trouxe Tchau